Abertura 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 Como? Meu marido me abandonou, me deixou com 3 crianças E quem está a cuidar dele? E minha mãe Tente levantar Levant Abertura Tente levantar Tente levantar Tente levantar Tente Levanta Qual o problema mesmo? Tenho 3 filhos Meu marido me abandonou Com as 3 crianças Minha mãe é que está sustentando os miúdos Ok Oh, Lord Jesus, precious Lord. Obrigado, Senhor. O que eu disse a vocês no sábado passado, eu disse, aprenda, ela se lembra, o que eu disse? Torna fácil lhe receber, TFR. Torna fácil lhe receber, ele deixa o poder de Deus, o poder deixa nela, mas na mesma, mesmo debaixo do poder, imagina alguém que ficou um tempo sem tomar banho, ou longe da água, e você lhe mete na praia, o menino vê assim, ele sai, a gente senta a cama, não moler, mas está na água, ainda não moler, o problema é que eu não moler, você, você, Jesus disse que geração incrédula, até quando eu vou sofrer? Eu estou aqui, do ponto de vista do homem de Deus, agora já não posso fazer mais nada, porque ela está sob o poder de Deus, mas o problema dela, o demônio que usou o problema já saiu, mas o problema ficou na mente, mesmo reconhecendo que estou sob um poder que me controla, é como ver um anjo de Deus para o teu lado, dizer, eu te protejo, você diz, mas há um demônio que quer me atacar, está bem, mas estou aqui, ah não senhor, o problema é que o diabo é forte, estou aqui, sou Jesus, não, Jesus manda um anjo ir embora, ele vem especialmente, e para ali e te abraça, ele disse, está a ver, sou Jesus, estou contigo, não, mas senhor, é que os feliceiros no bairro, são muitos, estou contigo, imagina Jesus chegando e dizer assim, sou Jesus, estou contigo, ah, mas na mesma senhor, ok, tenta melhorar senhor, é Jesus, me segura, é Jesus, vamos assumir que seja Jesus, vamos assumir que seja, que seja, espero que seja, Não, Senhor, o problema é que eles não vão estar em casa. Eles são complicados. Senhor, eu tenho muitos inimigos. Oh, você vai. Você vai nos zon, não sei se eles vão estar em casa. Senhor, tem muitos bruxos felizes. Quer me atacar? Estou aqui. Jesus está aqui. Não, Senhor. Senhor, nada. Senhor, estou mal. Se eu quero fazer, tchau. Vou para o céu. Por isso que ele foi para Nazaré, eles não queriam ir para Nazaré. Tem que aprender a crer. E descansar na palavra. Mas também eu entendo. Aleluia. Levanta. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda não, ainda não está Amém, glória a Deus O teu marido já que está liberto Você está abençoado, a família está liberta Ainda tem que alegrar-se Amém, aleluia Ainda não, ainda não está Tem que rir, alegre Celebrar como quem recebeu o presente Amém Glória a Deus Não Checa, unhoxa Em nome de Jesus Aleluia Amém É o Deus que me curou Amém, aleluia 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 Amém 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 Algo Sim Amém Website Aleluia Estou me sentindo bem Eu estou bem Ele me curou É verdade que está bem Só tenho um problema Do meu filho que não me ouve Está onde? Está em casa Ele não me ouve Eu repreendo o espírito que está nele Para que o larga agora Que seja livre da família Assim seja, Pai E a irmã está restaurada Aleluia Amém Amém Mas já está chorando de novo De felicidade Já estou bem Estou bem, graças a Deus Diga obrigado a Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Pai Mulher Envergonha o diabo Amém Está bem? Sim Já está aqui, amém Vai, traz ela Mamã Júlia E a irmã Melita também Graças a Deus Os missionários que me atenderam Até chegaram até aqui A casa Está bem Vai chamar as duas Irmã Melita Mamã Deixa elas vir nas calmas Deixa elas vir nas calmas Está bem Ela que mostrou a igreja pela primeira vez Eu fui até a célula Ah, compreendo A irmã Melita Em nome de Jesus A irmã Melita Mamã Lumpi Não A irmã Tira Se Amém. 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 Obrigado, Jesus. Levantem. Estão abençoados. Que Deus abençoe a vossa família. Esses demônios não voltarão mais. Amém. Prosperem em tudo. Graças a Deus. Vão, estão abençoados. Chame-me, Arsenia Ivone Mavale. Tinha problema de estagnação na minha vida financeira. Mas agora já está tudo bem, graças a Deus. E também meu marido havia me abandonado. Deixou-me com três crianças, mas agora já está tudo bem. E venho agradecer a Deus e a Pai apóstolo. Amém. Obrigada, Jesus. Shalom. Shalom Pai, Shalom Mãe. Agradeço muito esse Deus maravilhoso. Eu estou aqui a agradecer a ti, ao Pai apóstolo, a esse Deus maravilhoso, que Ele me cura, Ele me liberta, Ele me dá a oportunidade de viver e de seguir de novo a nossa vida. Agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.